A floresta geralmente é silenciosa e afastada da civilização. Para algumas religiões antigas, é até mesmo um lugar sagrado e cheio de misticismo. Hoje te mostrarei vários vídeos bizarros e assustadores registrados nas matas pelo mundo. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube? Hoje eu tenho um desafio. Você tem que deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Vamos lá! 1, 2, 3 e valendo! Se completou o desafio, deixa aí nos comentários floresta que vou dar um coraçãozinho fechado. Então é isso, bora pro vídeo! Os norte-americanos são bem patriotas e costumam ter a cultura de comemorar com fogos de artifício a independência do país, que acontece dia 4 de julho. Seguindo a tradição, alguns jovens decidiram ir até um bosque que era mais afastado de suas casas para soltar os seus próprios foguetes no feriado e não incomodar nenhum vizinho ou destruir alguma janela. Porém, após a primeira explosão, é possível ver um grito agoniante vindo da mata. Curiosos, os adolescentes decidiram averiguar para ver o que era ou o que teria emitido esse som. E foi aí que poucos passos de onde eles estavam avistaram uma criatura monstruosa emitindo os grunhidos. Dá pra ver um pouco da tal criatura, que parece ser alta, com braços longos e pele branca. Algumas pessoas suspeitaram que é armação, porém outras que viram o vídeo afirmaram seu espírito protetor da mata. Existem lendas nativas que contam sobre o tal ser, de que ele seria o encarregado de proteger a floresta e por isso ficou irritado com os rapazes que soltaram fogos na natureza. Como é de se imaginar, nenhum deles nunca mais voltou ao local. Há muitos mistérios e coisas sobrenaturais que ocorrem nas florestas, pois para muitas culturas é um lugar místico com força dos espíritos, que podem ser tanto positivos quanto negativos. Esse vídeo mais antigo, gravado no Reino Unido por um caçador, mostra o momento em que ele se depara com um ser macabro em uma reserva ambiental durante a caçada. Ele está claramente apavorado enquanto caminha, e quando vai avisar um amigo para voltar ao acampamento, esse monstro aparece e o golpeia. Por isso, ele deixa a câmera cair e sai correndo. A câmera pertencia a um caçador chamado Morgan Melfeld, e foi encontrada por uma outra pessoa no local. Não há mais nenhuma informação nem do bicho e nem do caçador desde então, o que mostra que talvez a criatura tenha conseguido alcançar seu objetivo. O bizarro é que nessa floresta há a lenda de uma feiticeira que vive por lá, conhecida como a Bruxa da Floresta Northwood. Bom, pode ser apenas uma lenda, mas é verdade que várias pessoas somem por aquela região. Em diversos países da América Latina, existe a famosa lenda do chupa-cabra. Uma criatura relatada de diversas formas desde o século passado, que ataca animais domésticos em busca de comida. Um desses avistamentos foi relatado em 1999 e foi feito em vídeo. O rapaz estava em cima de um morro quando avistou esse ser entre as árvores e percebeu que ele estava indo em sua direção. É claro que o cara saiu correndo como se não houvesse o amanhã, pois não sabia do que se tratava. Ao ver o vídeo, diversas pessoas apontaram como uma possível aparição do chupa-cabra. Tendo braços bem compridos, quatro patas, aparência pálida e sem pelos, a criatura corre de maneira bastante rápida em direção ao garoto, que sai no pinote soltando um grito de medo genuíno. É importante dizer que desde 1995, pesquisadores procuram por essa criatura, devido aos vários relatos em países diferentes. Porém, até hoje, ele não foi encontrado. Alguns cientistas acreditam que, por conta de uma mutação genética, eles se tratam de uma espécie comum de animal que acabou sofrendo variação no DNA. Eu espero que o resultado não tenha sido esse que estamos assistindo. Enquanto caminhava com seu cachorro, o homem acabou filmando algo que deixou o pessoal que mora no local em choque. Em plena luz do dia, é possível ver um animal de pelagem escura deitado no meio da vegetação, que se levanta rapidamente quando vê o dog. O animal doméstico sai correndo de início, mas enfrenta o bicho depois. A gravação é interrompida quando os dois animais chegam a se enfrentar para valer e o homem decide ajudar seu pet. O que é interessante nesse vídeo é o fato de ninguém saber de qual animal se trata. Muitos acharam que era um lobo, mas o tamanho não batia. Veja a comparação entre um cão da mesma raça do cachorro do vídeo e um lobo comum. Eles são praticamente do mesmo tamanho. Então, o que quer que seja essa criatura, não era conhecida. Biólogos já foram até o local após verem o trecho. A suspeita é que pode ser um animal ainda não catalogado, até mesmo o Jiri Wolf. Um lobo gigante pré-histórico que talvez tenha sobrevivido à extinção. Em 2007, na Rússia, uma pessoa que fazia trilha cavalo no interior do país descreve que na parte mais afastada da cidade começou a ouvir uns ruídos e logo em seguida se deparou com essa criatura pequena com traços humanoides segurando um galho de árvore seco, batendo o objeto contra o chão enquanto resmunga. Conforme a pessoa observa, o monstrinho que já não parece muito feliz se irrita e vai pra cima dela, como se estivesse tentando assustar ou impedir a invasão no seu território. Imediatamente, quem assistiu ao vídeo fez um chute, dizendo que o humanoide parecia ser um duende ou gnomo. Porém, no folclore russo, existe uma criatura chamada Demovoi, que é pequeno, com aparência de idoso e extremamente rabugento. Eles são protetores da floresta do lá, sendo comparados com a voz por conta do seu temperamento e ainda podem tomar a forma de qualquer animal para evitar serem descobertos. Será que o disfarce não funcionou dessa vez? Nos estates, um homem chamado Jamie Reckin estava caminhando pela mata fechada, pois iria iniciar uma caça. Porém, seus planos foram cancelados por conta de uma coisa bizarra que ele encontrou no meio da floresta. Em diversas árvores, haviam folhas de papel impressas com a foto de pessoas desaparecidas. Mas aí que surge a dúvida, pra que colocar esses cartazes de gente desaparecida no meio de uma floresta que não passa muitas pessoas? Isso levantou um questionamento, dizendo que poderia ser obra de um serial killer, que exibia as vítimas desaparecidas como uma espécie de troféu. A própria polícia foi averiguar o caso e concluíram que todas as pessoas das fotos são de diferentes estados e não possuem relação entre si, dificultando o trabalho de descobrir a identidade e motivação da pessoa caso ela exista. Outra coisa que chamou a atenção foi o fato de ter um pequeno acampamento improvisado com um baita machado na mesa. É claro que ninguém foi encontrado e até hoje o fato bizarro continua sendo um mistério. Nenhuma daquelas pessoas no cartaz nunca foram encontradas. Como se fosse aqueles vídeos de explorar casas abandonadas, um homem filma seu percurso na mata com a câmera. Auxiliado de uma lanterna, ele vê algumas pegadas e segue os rastros deixados no chão até chegar em uma árvore. Quando o cara filma a parte de cima do tronco, ele captura isso. Um rosto aparentemente esverdeado, com olhos brilhantes se camuflando na árvore encarando a câmera e que desaparece em poucos segundos depois. Segundo algumas tradições indígenas, existem diversas criaturas de aparência semelhante que seriam guardiões das matas e das florestas, tipo o Curupir aqui do Brasil. E ao ver o vídeo, muitas pessoas levantaram a possibilidade de ser o caso. Apesar da aparência arrepiante, a princípio a criatura não oferece ameaça, a não ser que alguma coisa de errado seja feita dentro da sua área de guarda. Sorte do cara que ele era apenas um curioso e não estava fazendo mal para a natureza. Se fosse um caçador, por exemplo, a história poderia ser bem diferente. Em 1967, na Califórnia, essa gravação flagrou que seria o possível Pé Grande, uma criatura que sai no inverno para conseguir alimento. No meio do bosque, a figura grande e escura pode até lembrar um gorila ou algo do tipo, porém nenhuma espécie de macaco caminha desse jeito. Como o vídeo é muito antigo, as possibilidades de edição são distantes. Alguns acham que pode ser apenas uma pessoa que se disfarçou para assustar quem passasse por ali. O vídeo foi até levado para diversos programas de TV quando estourou. Será que conseguiram encontrar e capturar o C para estudos ou algo do tipo? Ele nunca mais foi avistado na região, mas ficou eternizado como o Pé Grande da Califórnia. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E era só até lá ter os últimos vídeos lançados pelo Manac-X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.